Você provavelmente já ouviu falar sobre o Prime Dog, até quem não é de São Paulo já ouviu falar. É uma rede de lanchonetes com quatro unidades repletas de opções veganas. É uma espécie de ponto de encontro dos veganos em São Paulo há muitos anos. A unidade mais conhecida fica na Vila Mariana, mais precisamente na Rua Vergueiro 1960, mas eles também têm uma loja em Pinheiros, então se você está na região de Pinheiros, mais precisamente ali na Rua Deputado Lacerda Franco 202, perto da esquina com a famosa Rua Cardeal Arco Verde. O cardápio da unidade de Pinheiros é exatamente igual ao da unidade principal que fica na Vila Mariana. E atenção para os horários da unidade de Pinheiros, é todo dia que abre, tá? De segunda a segunda. Do domingo até quinta, eles abrem às 11h30 da manhã e vão até às 11h da noite. E de sexto e sábado, eles também abrem às 11h30 da manhã, mas vão até às 3h da manhã. Então se você quiser pedir uma feijoada 2h da manhã no fim de semana, você consegue tanto pedir nos aplicativos de comida ou então ir lá e comer mesmo pessoalmente. Eles têm ainda duas unidades apenas de delivery, uma em São Bernardo para atender todo o ABC e outra na Moca. Siga o Prime Dog no Instagram para saber de todas as informações. É Prime Underline Dog e eu estou deixando o link na descrição do vídeo aqui do YouTube. Parece até coisa de filme pós-apocalíptico, mas é verdade. Desde janeiro de 2023, a União Europeia aprovou a inclusão de farinha de insetos em alguns alimentos. Mais precisamente, dois insetos. O grilo doméstico pode ser adulto e também larvas de um inseto conhecido como cascudinho, uma espécie de um besouro, que eu acredito que eles não colocaram como adulto, só por conta dele ser durinho, né? Cascudinho. Agora o grilo, eles autorizaram a colocar farinha ou então o consumo do grilo, propriamente dito. Tem três tipos de farinhas e tem também uma espécie de proteína de soja, que não é de soja, é de grilo. É igualzinha a proteína de soja, cara. Chama-se carne texturizada de grilo. Então você olhando, parece uma proteína de soja. A União Europeia autorizou apenas uma empresa a comercializar a farinha de insetos para ser inserida em diversos produtos aí por lá. O nome dessa empresa é Cricket One, ou seja, é Grilo 1 e ela fica no Vietnã. É uma espécie de fazenda de grilos. É o que a gente já faz com vacas, porcos, peixes, frangos. Eles estão fazendo agora com insetos também, né? Resta saber se vai ter aceitação da população, porque apesar da União Europeia ter autorizado a inclusão dessas farinhas de insetos aí nos alimentos, os alimentos precisam estar sinalizados. Eu pesquisei a respeito dessa rotulagem e tem que estar assim, ó. Se tiver farinha de grilo, tem que estar desse jeito, ó. Pó de acheta domésticos, entre parênteses, grilo domésticos, parcialmente desengordurado. Ou se for a farinha das larvas do tal do cascudinho, tem que estar lá. Larvas de alfitóbios diaperinos. Larvas de cascudinho, entre parênteses. Caras congeladas barra em pasta, né? Dependendo de como foi usado. Então, em tese, né? Os produtos industrializados, se tiverem isso, se a empresa tiver coragem de colocar isso, porque eu acho que as vendas vão cair muito. Mas, enfim, se a empresa colocar isso num produto que está lá no supermercado, numa caixinha, numa embalagem, ela vai ter que colocar isso no rótulo. Então, assim, a pessoa come se ela realmente escolher ou se pegar enganada lá. Agora, o problema maior que está gerando uma discussão grande é a respeito de restaurantes e padarias, por exemplo. Na França, já estão falando que tem essas farinhas e muitas baguetes vendidas por lá. Porque o produto de uma padaria, ele não necessariamente precisa ter um rótulo ali dizendo tudo. E num restaurante, então, fica quase impossível de saber se eles utilizaram essa farinha de grilo. E se você acha que é alguma coisa muito longe da sua realidade, saiba que há muitos anos aqui no Brasil tem empresas especializadas em criação de grilos e outros insetos com a intenção de vender para restaurantes e chefes para fazer comida para você comer. Eu até vi um comentário de uma pessoa que eu achei muito pertinente. Ela comentou assim, Ué, tudo isso para não virar vegano de uma vez? Realmente, né? É muito mais fácil deixar de comer animais do que ficar tentando comer outros animais de alguma forma para obter a proteína. Meu, a proteína, ela vem dos vegetais. Os animais comem essa proteína e a gente come os animais para, sabe? Tipo, vai na fonte. Pega a proteína dos vegetais diretamente. É muito mais sustentável, muito mais limpo, muito mais agradável também. Mas ainda assim, tem empresas querendo empurrar insetos na alimentação. E no site dessa empresa, a Cricket One, eles colocam até, eles sugerem, né? Na verdade, ali, algumas formas de você usar o produto deles. Primeiro, dá uma olhada na embalagem. É uma embalagem verde. E eu achei de uma sacanagem que eles colocam assim, ó. 100% pure cricket, ou seja, 100% grilo puro. I plant-based feed, ou seja, alimentados com alimentação plant-based. Uma alimentação 100% vegetal. Só que você olha a embalagem, quase que dá para entender que é um alimento, uma farinha plant-based, né? Apesar que tem um grilo desenhado e tudo, né? Está escrito que é grilo, mas esse termo, que está tão em alta no mundo inteiro, né? Plant-based, vegano. Então, eu acho que eles usaram meio de sacanagem aqui. Mas, enfim, né? Porque ia alimentar o grilo com, por acaso, carne de boi? Não seria, né? É óbvio, o grilo é um animal que não come carne. Mas eles fizeram questão de colocar aqui que o grilo é plant-based feed. Ou seja, é um grilo alimentado com a alimentação plant-based. Mas, enfim. Eles colocam lá no site deles também, né? Como eu disse, eles sugerem onde pode ser usado este produto deles aí. E eles colocam assim, ó. Por exemplo, o grilo inteiro desidratado. Pode ser usado em snack mix, ou seja, uma mistura ali de... Tipo uma granola, digamos assim. Pode ser o grilo temperado diretamente como snack, como petisco. Nojento pra caramba, mas eles sugerem. Ou também colocado em comida pet, em comida de animais domésticos. Aí eles dizem que pode colocar em massa de macarrão. Pode colocar em pão. Pode colocar em barras de proteína. Até em produtos alternativos à carne, eles sugerem colocar carne. Que é carne de grilo, mas é carne. É animal do mesmo jeito. Enfim, eu acho algo insano. Agora sim, o principal argumento é que é melhor para o meio ambiente do que você consumir carne de boi, por exemplo. De fato, com certeza. Porque o grilo, ele cresce no espaço menor. Ele consome menos recursos. Mas assim, como eu disse, o mais eficiente mesmo é a gente consumir diretamente os digitais. Quem é que faz questão de consumir grilo, por exemplo? É só as empresas realmente querendo empurrar. E você quer saber? Eu acho que isso vai pegar em alguns países um pouco. Não sei, no Brasil, por exemplo. A gente tem uma certa aversão. Mas se você pensar em algumas regiões do Brasil, já se come insetos. Como aquela formiga está na Jura. Você já deve ter ouvido, ou até já deve ter comido formiga. Tem restaurantes famosos em São Paulo que servem formiga, por exemplo. Então, para daí a começar a servir grilo, não está muito longe, não. Mas e aí você? Você comeria grilo? Será que não é mais fácil comer vegetais? Eu não estou falando comer cenoura. Estou falando comer coisas gostosas, vegetais. Pizza, estrogonofe, sanduíche, feijoada. Só que com fontes vegetais, carnes vegetais. Bom, a minha opinião acho que está mais do que clara aqui. Agora eu quero saber a sua aí nos comentários. E não se esqueça também de deixar o like no vídeo. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se você ainda não fez isso. Eu volto em breve. Um grande abraço. Tchau.